Mas afinal, será que em 2022 nós teremos o julgamento da correção, da revisão do FGTS? Vem comigo neste vídeo para entender este importante detalhe, mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas e você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. É claro que nós temos que torcer para que haja o julgamento desta ação da ADI 5090 em 2022. Existe uma possibilidade sim, pois neste ano o ministro Barroso, que é o relator desta ADI 5090, ele vai assumir o comando, vai assumir o comando do STF, será o novo presidente do STF. E com isso, nós imaginamos que isso aumenta a expectativa, pois ele se debruçou sobre este caso. Ele certamente viu os embasamentos jurídicos. Ele viu que não há possibilidade de deixar essa situação continuar, dos trabalhadores continuarem tendo a correção do FGTS com base na TR, que ela não recompõe a inflação. E neste sentido, o próprio STF já julgou casos semelhantes, já julgou casos semelhantes como, por exemplo, de ações trabalhistas, dizendo, olha, não é possível continuar tendo a TR como um indexador para causas trabalhistas. Por quê? Porque ela não está recompondo a inflação. Ela não traz a perda inflacionária para recompor esta economia do trabalhador, essa poupança do trabalhador. Da mesma forma, julgou também o STF que não pode ser indexado aos precatórios de pessoas físicas quando nós falamos para a indexação desses valores. Precatório é um título que a pessoa física, ela tem o direito de receber e ela pode demorar vários anos para receber, enquanto isso sofre uma correção. Essa correção pela TR, ela seria injusta, ela seria improcedente, portanto, é inconstitucional. E não há uma outra forma do STF julgar esta ação, a não ser como sendo inconstitucional. A DI 5090, ela vai sim trazer uma diferença de até 88% lá na correção do FGTS. O trabalhador que teve carteira assinada entre 1999 e 2013, terá direito àquele que foi demitido, àquele que pediu demissão, aquele também que comprou a sua casa, usou parte do FGTS, mas sacou um valor menor, aquele que se aposentou, sacou o FGTS, mas também foi prejudicado, pois ele não foi aplicado à correção devida para ele. Então é importante que a gente possa informar isso aí para mais pessoas, possa espalhar essa informação, pois existem milhares de pessoas ainda que não têm essa informação. E quanto mais nós podemos compartilhar com as pessoas, mais pessoas nós vamos ajudar a entender esta ação. São milhares de trabalhadores que têm o direito e provavelmente, se a gente não ajudar, vários vão perder esse direito. Agora nós só precisamos aguardar a data do julgamento. Ela foi adiada, era para sair em 2021, foi adiada. E agora nós temos a expectativa que com a posse do presidente do STF, o Barroso, o Barrosão, que ele possa sim pegar o FGTS, essa questão do FGTS, ADI 5090, ele já é pleno conhecedor dessa ação, pois ele é um relator, ele possa sim examinar e colocar na pauta, na agenda do STF, para que os ministros possam julgar a ação. Agora comenta aqui o que você achou desta informação. Ela foi útil para você? Se ela foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ela pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar essa informação como forma de promover um bom e saudável debate, ao levar informações de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo.